você provavelmente ainda não se deu conta da verdadeira guerra que está sendo travada na internet pela sua e pela minha audiência quer ver só netflix disponibilizando o conteúdo gratuito netmovies acabou com o catálogo pago e agora tudo é na faixa amazon prime com o mesmo preço desde que desembarcou no brasil 9 e 90 a disney com serviço de streaming próprio ea globo que antes só permitir que você assistisse os canais dela ao vivo pela internet se você fosse assinante da tv paga agora você pode pagar e assistir pela internet sem um vínculo com a tv a cabo um que guerra em bom isso sem contar os inúmeros serviços de streaming gratuitos que a gente encontra na internet e nos muitos que ainda vão vir aí na descrição desse vídeo deixando uma relação com tudo que eu já falei a esse respeito e tem muito conteúdo de graça e o que é melhor sem pirataria você não pode perder depois assistir esse vídeo rola a tela e pra baixo dá uma olhada em tudo que eu já falei a respeito sobre esse conteúdo aqui no canal ok mas a novidade de hoje é o serviço pluto tv que está desembarcando aqui no brasil infelizmente a gente ainda não tem como utilizar o aplicativo da pluto tv no smartphone e na tv mas é possível acessá lo pelo navegador no smartphone ou no computador é muito simples é só entra em pluto.tv e já começa a desfrutar do conteúdo gratuito eo legal desse serviço é que ele tem um serviço on demand tipo netflix e amazon prime vídeo que é como uma locadora você entra lá e assistir o que quiser a hora que quiser e os canais ao vivo com muito conteúdo bacana quando você entrar pelo smartphone é você vai poder escolher lá embaixo no menos em baixo se você quer os canais ao vivo se quer o on demand e no computador é em cima que vai estar esse menuzinho não vou falar muito a respeito porque é muito simples pega o navegador aí entra em pluto.tv e acabou é só navegar é só curtir só se divertir e totalmente gratuito como o próprio é site diz logo que você entra nele se você quiser você pode até tentar baixar o aplicativo indo direto lá na página do aplicativo nos estados unidos vou deixar o link aqui pra você mas provavelmente você vai receber essa mensagem existem não está disponível no seu país para a sua língua espero que você tenha gostado da dica que você curta então peço pra você depois voltar aqui e comentar o que achou tá bem se você não me conhece ainda muito prazer eu sou ricardo marques e hoje eu vou pedir para que você além de se inscrever no canal e ativar todas as opções do sininho dê uma olhada no meu catálogo aí tem mais de 450 vídeos que eu tenho certeza vão te ajudar no seu dia a dia também eu tô indo embora mas deixo você aqui na tela com mais três dicas de vídeos que vão falar a respeito desses extremos gratuitos aqui no brasil super abraço divirta-se e até a próxima e aí e aí e aí e aí